Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 10 de outubro, segundo domingo do Advento. Eu quero trazer para vocês, meus irmãos, uma valiosíssima, boníssima, grandiosíssima entrevista do cardeal Jared Miller. Ele falou do sínodo, ele falou a respeito dessas uniões de pessoas do mesmo sexo e ele foi enfático. Não se pode abençoar o pecado. A questão, meus irmãos, aqui, eu vou trazer a entrevista toda, não vai ser um vídeo em que nós conseguimos ser tão participativos assim, eu quero trazer, e é uma entrevista bem grande, mas é excelente. Todos nós precisamos escutar essa entrevista. Olha o que ele já fala, essa matéria é uma matéria do infocatólico. Pastor não deve fingir ser mais amigável com as pessoas do que o próprio Cristo. Ser mais amigo das pessoas do que de Cristo. O jornalista católico Lócter Hillingen conversou com o cardeal Miller sobre o resultado do sínodo. Vamos lá. Bispos e, pela primeira vez, leigos homens e mulheres reunindo-se em Roma para o sínodo mundial para falar sobre o futuro da Igreja. Com a convocação desse sínodo mundial, o Papa Francisco prossegue da ideia que o Papa Pio IV já exigia no transcendental Conselho de Trento a discussão sinodal sobre os fundamentos da Igreja. Considera necessário, no âmbito de um sínodo, discutir os fundamentos da doutrina católica num círculo onde não só os clérigos têm direito de voto, mas também os leigos, para que o ensinamento da Igreja não seja apenas formulado por padres com formação teológica, mas também por leigos que podem incluir argumentos não teológicos na avaliação e até têm direito igual de decidir sobre os resultados. Especialmente porque o Papa, de acordo com o direito canônico, pode declarar as decisões dos sínodos vinculativas? Resposta do cardeal. Não há objeções contra a discussão de questões eclesiásticas num grupo composto por bispos, sacerdotes, religiosos e leigos. Embora seus papéis na Igreja sejam diferentes, todos devem contribuir para o crescimento do corpo de Cristo, Efésios 4, 12, e, portanto, para o bem de toda a Igreja, Lumen Gentium 30. O sínodo dos bispos tem um caráter próprio, pois os bispos, juntamente com o Papa como chefe do colégio, exercem a sua autoridade episcopal, recebida de Cristo no sacramento da ordem, nas três formas de proclamar, santificar e dirigir a Igreja Universal, Lumen Gentium 21. O Vaticano II procurou contrariar a impressão de um centralismo romano que pode ter surgido através da doutrina da primazia e jurisdição do Conselho Vaticano I, enfatizando a responsabilidade conjunta do Colégio dos Bistos pela Igreja Universal. Portanto, seguindo o modelo dos sínodos da Igreja Antiga, embora de forma renovada, o encontro regular de muitos bispos com o Papa foi institucionalizado através do sínodo dos bispos, Cristus Domino V, bem como nível regional a nível nacional. A colaboração dos bispos foi reforçada através da criação de conferências episcopais para o bem da Igreja como um todo. Só agora, no sínodo, os leigos nomeados pelo Papa recebem o mesmo voto que os bispos, que têm pela ordenação episcopal de Cristo. Então, os bispos, mais uma vez, se distanciam do Papa e, como outros, colocam-se diante ele como o único tomador de decisões, o que vai contra o espírito da colegialidade episcopal. Não sei se vocês prestaram atenção no que ele acabou de dizer, mas ele disse que, dessa forma, o Papa se torna um único dirigente. Como tem leigos e bispos, então os bispos se distanciam do Papa e não deveria ser assim. Ao tomar decisões para mudar a natureza de um órgão constitucional, não importa apenas a boa intenção ou populismo, devem também estar em sintonia com os dados fundamentais da eclesiologia que nos foram apresentados pela Constituição Eclesial do Direito Divino. Portanto, é necessário distinguir a diferença essencial entre as duas assembleias. Por um lado, o sínodo dos bispos, como elemento constitucional da Igreja, e, por outro lado, um simpósio ou fórum teológico e pastoral de delegados e membros convocados com todos os estados e campos eclesiásticos. Outra pergunta. A revelação de Jesus Cristo documentada nas Sagradas Escrituras é completa. Não há mais revelações, portanto, são inalteráveis. Alterações ou acréscimos serão excluídos. No entanto, estas revelações devem ser interpretadas à luz do ensinamento e da tradição apostólica na Igreja, sem alterar a própria mensagem. Seria apropriado interpretar essas revelações de forma diferente, com base em novos conhecimentos científicos ou culturais, para a doutrina da Igreja pudesse ser alterada, para que a doutrina pudesse ser alterada? A revelação de Deus em Cristo como verdade e salvação do mundo não é, certamente, uma soma solta de percepções heterogêneas, mas a presença permanente do Senhor crucificado e ressuscitado no Espírito Santo. O próprio Deus revela a todos o Evangelho através da Igreja, Efésios 3, 10. Cristo ressuscitado e elevado ao Pai é aquele que no Espírito Santo preenche, fortalece e prepara os crentes para a vida eterna em íntima comunhão com o Deus trino, através dos sete sagrados sacramentos. Cristo também está presente e atua como cabeça da Igreja, através dos apóstolos e dos seus sucessores de ministérios, dos bispos e dos sacerdotes, a quem nomeou pastores, segundo o seu coração. Porque o verbo se fez carne, a plenitude da verdade e da graça enrompeu irresistível e definitivamente no mundo a doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42. Que testemunha é imutável, insuperável e insubstituível? Contudo, há um crescimento na consciência da fé e na vida de graça de toda a Igreja. Devemos estar dispostos a dar razão a qualquer pessoa que nos pergunte a razão da nossa esperança, conforme 1 Pedro 3, 15. Não devemos nos afastar da sã doutrina. Não devemos nos afastar da sã doutrina, isto é, do ensino saudável que traz salvação, apenas para lisonjear as pessoas. Entenderam? Segundo Timóteo 4, 3. Porque em Cristo a plenitude da verdade e da graça veio de uma vez por todas ao mundo. Como sumo sacerdote da nova aliança, Cristo entrou no santuário de uma vez por todas, com o seu próprio sangue, obtendo assim a redenção eterna. Hebreus 9, 12. Este ensinamento da fé apostólica foi dado à Igreja para a sua transmissão fiel e inalterada. Ao longo da Igreja, há uma compreensão mais profunda, até plena, da manifestação da glória de Deus no fim dos tempos. No entanto, esta não é uma mudança no sentido modernista, onde a autoridade da palavra de Deus é distorcida através da sua reinterpretação do raciocínio humano. Ou seja, esse modernismo não pode existir. O Vaticano II descreve corretamente a relação entre a imutabilidade da revelação final e a sua crescente compreensão na escuta e na oração da Igreja. O que os apóstolos ensinaram, contudo, que é necessário para o povo de Deus, viva santamente e aumente a fé. E desta forma a Igreja, na sua doutrina, na sua vida e no seu culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela acredita. Esta tradição que deriva dos apóstolos progride na Igreja com a ajuda do Espírito Santo, porque cresce a compreensão das coisas e das palavras transmitidas, já através da contemplação e dos estudos dos crentes que nela meditam seus corações e quer pela percepção íntima que experimentam das coisas espirituais, quer pelo anúncio daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma certo da verdade, isto é, a Igreja, ao longo dos séculos. Tende constantemente para a plenitude da verdade divina, até que nela se cumpram as palavras de Deus. Dei verbum 8. No parágrafo 18, sessão 2 da Constituição Dogmática Lumin Gentium, aprovada no Vaticano II, o concílio decidiu que o Papa, juntamente com os bispos, deve liderar a Casa do Deus Vivo. Embora o concílio tenha estabelecido como a Igreja deveria ser dirigida, o atual prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o argentino colaborador próximo do atual Papa, o Fernandes, o Tucho Fernandes, afirmou perante ao mundo que apenas o sucessor de Pedro, isto é, o Papa, tem o carisma para preservar a verdadeira fé. Os críticos, que baseiam a posição do Papa nas Escrituras, no ensino e na tradição apostólica, e, portanto, defendem a opinião doutrinária de que a Igreja, dirigida pelo Papa, em comunhão com os bispos, são eliminados por Fernandes dos hereges. Além disso, os representantes da doutrina são desprezados como tradicionalistas. O Senhor é um dos dogmáticos mais proeminentes da Cúria, sim, da Igreja. Por isso, pode explicar como se define a posição do Papa dentro da Igreja? Portanto, a questão é, como a Igreja deve ser levada a cumprir as orientações das Escrituras? Olha, essa resposta é muito importante, prestem atenção. O ensinamento sobre o magistério infalível do Papa e dos concílios ecumênicos está inserido na missão da Igreja de preservar fielmente a revelação, mas não está de forma alguma acima ou mesmo superando-a. As decisões doutrinais mais elevadas não se baseiam no Papa como pessoa privada, com todas as suas peculiaridades, limites e obsessões. Essa autoridade formal está completamente ligada ao ensino de Cristo dos apóstolos nas Escrituras e na tradição, especialmente no credo, na liturgia, nos sacramentos e nas definições dogmáticas anteriores. Ou seja, há uma continuidade, não há uma ruptura. Mas tanto para o Papa como para o episcopado reunidos em concílio, não recebem, contudo, uma nova revelação pública como parte do Depósito Divino da Fé. Lumen Gentium 25. Não há nada que pode ser alterado na revelação. O que já foi revelado foi. Mesmo que os hereges queiram colocar as manguinhas de fora, não é possível. O Conselho Vaticano I declara sobre a dogmatização da infabilidade papal. De fato, o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de Pedro para que, pela sua revelação, pudessem dar a conhecer uma nova doutrina, mas para que, com sua ajuda, pudessem santificar fielmente e expor fielmente a revelação ou depósito da fé transmitida pelos apóstolos. Constituição, Dogmática, Pastor, Aeternos, capítulo 4. Num sentido impróprio, pode-se falar da doutrina social do Papa Leão XIII ou da Cristologia do Papa Leão Magno. Mas os papas não têm um ensinamento próprio que complemente a revelação e atualize de acordo com as filosofias e ideologias políticas atuais, para não ficar para trás no progresso. Vocês entenderam? O Papa não tem um ensinamento próprio para se atualizar, se adaptar às ideologias. Isso aí jamais. É completamente diferente quando a teologia científica se envolve num diálogo sobre os desafios que surgiram, por exemplo, na doutrina social devido à Revolução Industrial. E como dignidade humana pode ser preservada no meio de enormes mudanças tecnológicas. No entanto, é preciso estar consciente das tendências do anti-humanismo e do transumanismo e resistir à despersonalização e à utilização de seres humanos como mero material na guerra para aumentar a produção econômica. O apóstolo diz, examinai tudo e retenha o que é bom. 1 Tessalonicense 5, 21. Outra pergunta. Isso levanta a questão de quais critérios devem ser aplicados para interpretar a Revolução, a Revelação e, portanto, o depósito da fé. Poderá essa interpretação levar em conta também as percepções do Espírito dos Tempos para adaptar a fé à evolução das sociedades? Outra resposta importante. A fé é a relação de Deus no conhecimento e no amor, que ajuda o ser humano a orientar-se no mundo, na sociedade e na sua vida interior. Há avanços positivos na medida e na tecnologia, bem como na concretização de valores positivos e no Estado e na sociedade. Como cristãos, devemos contribuir para isso com experiência profissional e também como disposição cristã. Devemos confrontar profeticamente os desenvolvimentos negativos no sentido de uma sociedade de massa que clama por um líder ou por um comitê político, na qual a vontade de poder prevalece sobre a moralidade, até o martírio sangrento. Penso em irmãos cristãos como Bonhoeffer, Alfred Depper, Maximiliano Koube, em todas as suas testemunhas da fé cristã nos regimes totalitários do nosso tempo. A igualdade, esse aqui é muito importante, presta atenção nessa pergunta, hein? A igualdade entre o casamento e o chamado casamento homo é frequentemente exigido na igreja, independente de a igreja também abençoar os crentes pares de ambos os sexos. Surge a questão de saber se a bênção das chamadas uniões de pares do mesmo sexo oficiais é permitida de acordo com o ensino? Olha o que ele vai dizer, hein? A bênção vem de Deus e a expressão da graça que ela concede à sua boa criação. O ritual de bênção da igreja é uma oração pela concessão individual desta graça a nós, seres humanos. Podemos pedir ao sacerdote, como representante da igreja de Cristo, a sua oração para que possamos ter sucesso no nosso trabalho e para que sejamos libertados dessa adesão ao pecado. Mas não pode haver bênção para ações que, por sua natureza, são pecados graves que vão contra a vontade de Deus para a salvação e conversão dos pecadores. Não pode haver bênção para essas ações. Foi muito claro. Sabe-se também que a debilidade da natureza humana se manifesta especialmente na sexualidade. difícil de controlar e ordenada para o objetivo principal, para o seu objetivo principal, a união do homem e da mulher num amor fecundo. A frouxidão da moral sexual, como o rigorismo, é o oposto da pastoral integral, do bom pastor e do sábio pai de família, que nunca busca o próprio elogio como lisonja, mas sempre orienta as pessoas no tempo. Segundo Timóteo 4,2. Com a verdade no caminho para a salvação. Ou seja, pecado continua sendo pecado e não se pode abençoar o pecado. Outra pergunta. Embora a doutrina não permita a bênção dessas uniões, por não as considerar como casamento, coloca-se a questão de saber se, por razões pastorais, poderiam ser feitas exceções a essa proibição. como estão querendo aí, né? Seria, então, possível, em casos excepcionais, abençoar pares do mesmo sexo, como se fosse casamento, se o sacerdote é responsável considerar isso necessário por razões pastorais? Sempre é a razão pastoral para querer justificar um pecado, né? A pastoral que procura a salvação do ser humano e não aprovação da opinião pública não eclesiástica. Não pode ignorar a verdade de que o matrimônio foi instituído por Deus como união entre homem e mulher, na qual a sexualidade cumpre o seu verdadeiro significado, que é procriar. Uma relação de pares do mesmo sexo não procria. Vai contra a ordem natural de Deus. Simples corte tramontina. A doutrina proíbe os divorciados recasados de receberem a comunhão, uma vez que, segundo o direito canônico, o primeiro casamento continua a existir, apesar do divórcio. O que faz com que o segundo casamento e os subsequentes sejam considerados coexistentes com o primeiro. Desta forma, o segundo casamento civil torna-se adultério contínuo, considerado pecado mortal, levando à exclusão da participação da comunhão. Essa proibição pode ser desviada se a exclusão resultar numa dificuldade insuportável por razões pastorais? Estou pensando nos casos em que um dos cônjuges abandona o casamento enquanto o outro quer mantê-lo, mas ainda assim é excluído de receber a comunhão. Aí a resposta. A doutrina da igreja não é uma teoria contrária à vida, mas a palavra viva de Deus que nos é anunciada através da igreja. Deus sempre nos quer guiar para a salvação, mesmo que esse caminho nos pareça muito íngreme. A autoridade doutrinal da igreja deve orientar-se para Cristo que, na era da nova aliança, restabeleceu um matrimônio indissolúvel entre homem e mulher, segundo a vontade do Criador. Seu pai, e até elevou a dignidade de sacramento, o casal, o casamento sacramental entre homem e mulher, representa a unidade permanente entre Cristo e a igreja. Daí obtém a graça para uma convivência próspera. O cuidado um do outro e dos filhos. O pastor não deve pretender ser mais amigo das pessoas do que o próprio Cristo, de quem ele é servo. Os sacramentos lhe são confiados apenas para administrá-los, não como ritos religiosos, com os quais ele possa demonstrar sua generosidade. O que é pastoralmente permissível e significativo não pode contradizer a verdade divina, conforme reconhecida na doutrina da igreja. Nada pode contradizer a verdade da doutrina da igreja. Sabe? Mesmo que queiram mudar, não se pode. É preciso examinar se o casamento foi válido, o que muitas vezes é questionável porque os noivos não estão adequadamente informados sobre a fé que celebram nos casamentos. é crucial avaliar adequadamente a situação do ponto de vista canônico e dogmático para encontrar o caminho certo para as pessoas nas suas crises matrimoniais de vida. Perfeito! Você considera compatível os princípios da doutrina que o sacerdote local decida por razões pastorais permitir que pessoas divorciadas e recasadas recebam a comunhão? O sacerdote local deve aderir à verdade do evangelho, ou seja, é impossível. Pastoral significa guiar as pessoas como bom pastor no caminho certo. Não calcular a salvação segundo os critérios de um cristianismo reduzido ao humanismo pragmático. Foi muito claro, está sendo muito claro nas respostas. A doutrina é imutável. Se uma pessoa divorciada recasada a comungar numa comunidade onde não é conhecida, não lhe deverá ser negada a comunhão? Embora esteja cometendo um pecado, existe a possibilidade de que na confissão lhe seja concedida a absolvição, mesmo que expresse o desejo interno de continuar a comungar numa comunidade estrangeira? Olha lá, hein? Esses truques são enganosos com os quais você pode enganar as pessoas, mas não pode enganar a Deus. A Sagrada Comunhão não se trata de necessidades internas, como numa religião baseada em sentimentos, mas de uma comunhão real com Jesus no sacramento da igreja, que exige uma comunhão de fé e de moral com Ele e a expressa permitindo a conformidade interna com Ele. Em qualquer caso, quem já foi batizado deve passar do estado de pecado mortal ao estado da graça através do arrependimento completo da recepção do sacramento da penitência. Ou seja, nós precisamos viver a confissão frequentemente para participar da comunhão. Não tem esse negócio de estar em pecado mortal comungando porque você comunga a própria condenação. O que as pessoas nas diferentes paróquias sabem, não sabem ou apenas suspeitem sobre participantes conhecidos e desconhecidos na liturgia. Não é decisivo para receber os sacramentos de forma válida e digna. Um juízo pastoral inteligente deriva do fato de que, em muitos casos, um dos cônjugues não abandonou maliciosamente o outro e juntou-se a outro parceiro porque acha muito difícil permanecer sozinho, especialmente em situações em que a invalidez do primeiro casamento não pode ser julgada canonicamente. Vamos lá, acho que está acabando agora. O Papa João Paulo II estabeleceu de forma vinculativa na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de 94 de que apenas homens podem ser ordenados sacerdotes. Ele argumentou que a Igreja não tem autoridade para ordenar mulheres como sacerdotes e que sua decisão deve ser considerada final. No entanto, surgem dúvidas jurídicas sobre se o Papa poderia tomar esta decisão final, uma vez que não foi proclamada ex-cátedra ou como dogma. Considera que essa decisão é revogável e, em caso afirmativo, poderia explicar o estatuto jurídico da referida Carta Apostólica? A infabilidade, olha a resposta dele, deu uma decisão denominada ex-cátedra, não fundamentada à verdade, deu um ensinamento específico da Igreja, nesse caso, o destinatário válido do sacramento da Ordem, mas simplesmente o expressa publicamente. A decisão dogmática de que só um homem pode receber validamente esse sacramento, que está dentro dos três graus do episcopado, presbiterado e diaconado, dos sete sacramentos sagrados, concílio de Trento, decreto sobre o sacramento da Ordem, capítulo 3, 1766, está bem fundamentada em toda a tradição doutrinal da Igreja, sendo uma verdade revelada pelo fato de direito divino. Em meu livro, O Receptor do Sacramento das Ordens, compilei e interpretei todas as fontes e citações relevantes a esse respeito. Também é atestada a vontade expressa do Papa de apresentar uma decisão doutrinal final de que todos devem reconhecer com fé divina e católica, Conselho Vaticano I. é um esforço inútil envolver-se sofisticadamente com essa decisão doutrinária com o objetivo de anulá-la ao mesmo tempo que se tem a atribuir absurdamente o estatuto de uma nova verdade revelada a opiniões privadas do Papa sobre questões que não são relevantes para a revelação. Por exemplo, dever de ser vacinado contra a peste e os julgamentos sobre alterações climáticas provocadas pelo homem. Embora, outra pergunta, quase ninguém se confesse e haja poucas oportunidades para o fazer, uma vez que o confiteor raramente é rezado na missa, Francisco questiona a própria natureza da confissão. Em princípio, a absolvação deveria depender do arrependimento do penitente pelos seus pecados, no entanto, o Papa sustenta que em casos individuais pode ser concedida se razões pastorais justificarem a absolvição. O sacramento da confissão poderia ser mudado por esta razão? O cuidado pastoral só é benefício para que as pessoas quando se baseiem na verdade da revelação. O sacramento da penitência envolve o arrependimento do coração, a confissão oral dos pecados, a reparação dos danos causados ao próximo e a si mesmo e a toda a igreja. Após o que o sacerdote perdoa os pecados com a autoridade da igreja, caso faltem as condições internas, especialmente a intenção de evitar o pecado, o sacerdote deve negar a absolvição porque o próprio Deus não perdoa o pecado ao pecador impenitente, visto que o pecado é uma contradição gratuita ao amor de Deus e Deus também leva em conta a nossa liberdade de rejeitar o seu perdão mesmo no sacramento da penitência. Ou seja, uma pessoa que vive em estado de pecado ela não se arrepende, ela não pode receber a confissão. Sabe, existe muitos casos aí, a pessoa vive em estado de pecado, como que ela vai se confessar se ela vai continuar vivendo? Então é mentira o arrependimento dela, né? tem a impressão de que as razões pastorais para a concessão da absolvição apenas disfarçam a ideia de que a ação pecaminosa não é considerada como tal, pelo que não haveria de obstáculo a concessão da absolvição. Poderíamos reconhecer nesta reinterpretação do pecado um relativismo que Bento XVI combateu energicamente? A resposta, Cristo morreu pelos nossos pecados, todos perderam a glória de Deus e precisam da redenção através do sacrifício da sua vida, que o Filho de Deus ofereceu ao Pai na cruz para a salvação do mundo, embora ele próprio não tivesse pecado. Se a consciência das pessoas sobre o pecado for removida, as suas consciências podem ser acalmadas, mas elas não ficarão livres do fardo da culpa. O médico não remove os sintomas do paciente, mas sim investiga para curá-lo com o tratamento adequado. Os papas de João Paulo II e Bento XVI explicaram estabeleceram dogmaticamente o ensino da igreja. No entanto, alguém de fora pode perder a clareza do argumento nas declarações do Papa. Na sua argumentação, apoia-se no seu antigo companheiro Fernandes, a quem não só elevou a categoria de cardeal, mas também nomeou prefeito do dicastério para a doutrina da fé, apesar de ter sido alvo de dúvidas significativas sobre a sua qualificação teológica e até sobre sua suspeita de ter encoberto abusos na Argentina. Será sensato confiar a um teólogo deste calibre uma tarefa tão importante como cuidar do ensinamento da igreja? Olha que pergunta feroz, hein? Porque nós sabemos que o Tútil Fernandes não é muito ortodoxo, né? E tem uma tendência muito clara, né? Tenho sido muito questionado sobre esse assunto. O Papa é responsável pelas suas decisões relativas ao pessoal. No futuro, responderei a pergunta sobre o ensino católico sem ser influenciado por elogios ou críticas humanas com a ajuda da graça. O prefeito do dicatério para a doutrina da fé é obrigado pela sua consciência a aconselhar o Papa no exercício do seu magistério supremo de forma profissionalmente qualificada em certas circunstâncias também identificar criticamente os limites do magistério eclesial que não é se tornar um instrumento mecânico de uma autoridade superior autorreferencial. Então, sabe, ele ajuda o Papa a caminhar no caminho certo e não entorta a postura do Papa. Amizade com Deus é o objetivo da nossa vida. Como a formularam os antigos místicos um relacionamento íntimo com Deus? Essa relação pode servir de exemplo para outros crentes que não estão próximos de Deus mas que ainda querem alcançar essa proximidade? Como podemos tornarmos sinais e instrumentos de união com Deus e assim convencer as outras pessoas a procurar esta amizade com Deus? E a resposta dele é através de uma vida baseada na fé e no amor. A nós, crentes, outra pergunta, foi confiado a Deus a responsabilidade de sermos mensageiros do seu ensino. Como podemos cumprir esse mandato missionário no qual todo cristão está obrigado? A missão que Jesus nos confiou continuamos com coragem em a sua missão do Pai para a salvação do mundo. Não se trata de impor a nossa visão de mundo pessoal e julgamentos morais e outras pessoas através de ameaças ou lisonjas. Pelo contrário, somos embaixadores do amor incondicional de Deus por todos quem Cristo, pelo poder do Espírito Santo, quer fazer de nós seus filhos e filhas para que sejamos herdeiros da vida eterna. Não creio que devemos criar métodos forçados. Um casal islâmico converteu-se ao catolicismo e foi batizado porque pela primeira vez na vida experimentaram amor por eles numa comunidade cristã sem esperar nada em troca. Esse amor puro ao próximo abriu a porta ao amor de Deus acima de todas as coisas e a certeza de que Deus nos ama acima de todas as coisas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. Agora o repórter agradece pela entrevista. Ou seja, Cardial Miller foi muito claro a respeito do que é a doutrina e esperemos e rezemos para que a igreja tenha uma postura como a do Cardial Miller e não como a de hereges que andam querendo deturpar a verdade. Rezemos pela igreja rezemos pelo Papa e por todo o clero. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Música 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 Legenda Adriana Zanotto